E aí pessoal, beleza? Quem fala é o Milk, galera, é o seguinte, como você sabe, esse vídeo era pra ter saído ontem porque bateu a meta dos 3 mil likes, galera, mas eu postei o vídeo ontem, era pra ter saído às 9 da noite e quando eu percebi, galera, ficou com direitos autorais, cara, uma música muito bobinha tocou no fundo e o YouTube pegou e deu direitos autorais, ainda bem que não deu flag, não deu strike, então eu tirei antes da strike e eu repostei hoje, beleza? Tá aí a imagem pra comprovar pra vocês que é verdade, então foi mal, mas amanhã vai continuar tudo direto aí, beleza? Então eu já tirei as músicas agora, não tem mais nada de música, só o vídeo, beleza? É isso aí, valeu, fiquem com o vídeo E aí pessoal, beleza? Quem fala aqui no meu cabitinho do canal Pior Gamer do Mundo e galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo de GTA V, galera E pessoal, hoje vamos começar aqui diferente, já guardando o dinheiro do último vídeo, né pessoal? Porque a gente acabou sendo morto no último vídeo e não guardamos o nosso dinheiro E a gente não viu quanto é que a gente ficou aí para comprar o Osiris, que é 1 milhão e 900 mil, né? Vamos depositar os 75 mil que a gente tem aqui, ó E a gente fica aí com o total de 1 milhão e 454 mil, galera Falta... agora não falta muito para o nosso Osiris não, hein galera? Do jeito que a gente está ganhando os mata-mata Estamos ganhando aí os serviços, galera, talvez não falte muito aí para a gente comprar o nosso querido Osiris Que é um sonho muito, muito antigo nosso, né galera? Já faz tempo que a gente está buscando essa gracinha, né galera? Vamos sair aqui com o carro mais antigo, para a gente relembrar os velhos tempos, galera Esse aqui, galera, esse aqui é o azulzinho da zoeira, antigo carro, né galera? Mano do céu, bem antigo da nossa série de GTA É querido, é bom o carro, tá aí, vamos dar uma volta com ele, galera Ó, você pode alterar a forma de personalizar Tá, dane-se isso, galera, dane-se, dane-se Dane-se, 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 ué E aí, Henrique, tranquilo? Entra aí, cara, entra aí, cara Entra aí, Henrique Aê, valeu, garoto Galera, hoje nós vai assaltar, galera Hoje nós vai assaltar a primeira loja que aparecer, galera Nós vamos ser bandidão, Henrique Deixa eu ver a cara do Henrique Henrique, ele cabelinho branco, o menininho está velho já Henrique, meu pai do céu, hein, cara Quem é que pinta o cabelo de branco, galera, sério Eu, eu já vi gente no ônibus com cabelo branco, galera Mas, olha Mano, é muito estranho, cara Mulher, mulher, cabelo branco fica melhor do que homem com cabelo branco pintado Que também já vi, porque daí é muito gay Cara, se você tem o... Se você tem o cabelo branco, cara É porque você dá o ReluKib, cara E eu não tenho nada contra isso, cara Mas, te entrega, rapaz Se você quer se esconder aí Se você não quer sair do armariozinho, né Se não quer sair do armário, não pinta o cabelo de branco, porra Vamos nessa aqui, então, galera Mano, cadê a porra das lojas? Não tem uma loja agora Agora a gente não tem loja pra atacar A gente vai ficar dando volta aqui, que nem uns loucos, Henrique Deixa eu ver se eu acho uma loja aqui contigo, galera A gente vai apertar Start, né Deixa eu apertar Start aqui Onde é que tem uma loja aqui? Ah, dá pra ir reto aqui Ih, dá pra ir reto E a gente tem que entrar à esquerda, galera Sei lá, acho que daí vou assaltar, galera Vou acabar que daí vou assaltar, galera Sei lá o que eu vou fazer É, bater o carro É isso que eu vou fazer, galera Tá com o jogo pausado, Henrique Vamos lá, Henrique Vamos causar um fuso aí, Henrique Olha lá aquele caminhão lá, Henrique Eita Ih, fudeu Ih, deu ruim Meu Deus do céu Esse foi o suicídio do ano, galera Vocês já viram o suicídio em que o suicida não quer se matar, galera? Esse foi um claro desses, galera Pelo amor de Deus, cara Ó, vamos botar ali, galera Seja inquietante Vamos ver se vai pegar alguém, galera Vamos ver Eita Nossa Nossa senhora Ferrei com o caminhão Não foge de mim Não fojam de mim Ó, a lorinha, galera Olha que delícia Ó, o carrinho Ó, o cara do carro bonito Vai perder pelo menos o espinhão Vamos lá, Henrique Vamos dar uma volta, Henrique Sai, Henrique Sai, meu Aê, garoto Sai dessa bota aí, garoto Vamos lá, Henrique Vamos quebrar tudo, rapaz Vamos fechar a rua, galera Quem nunca fez isso no GTA, né, galera Caraca, mano Aqui o caminhão Ai, caraca Tô ruim, tô ruim Ai, meu Deus Parem de me atropelar, grisada Eu sou gente fila Eu sou gente boa Eu sou gente boa Cadê a policia? Cadê a policia? Morre Ai, meu Deus Parem, cara Parem de me atropelar Meu Deus do céu O que que eu quero? Eu só quero matar umas pessoazinhas, galera Vamos fugir, Henrique Vem aqui, Henrique Vamos fugir, garoto Dá, dá carona aqui, viado Ah, quer que eu dirijo? Ai, ferrou Entra, 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 entra Não, Henrique Por que tu fez isso, cara? Meu Deus do céu, galera Vamos fazer uma missão, galera Sei lá, dane-se Já morri duas vezes, já Tô bolado nesse bagulho, já Eu vou pegar esse Henrique, galera Eu vou pegar Não, eu vou pegar esse Henrique, galera Vocês vão ver, galera Eu vou pegar esse Henrique, galera Ah, ele morreu Eu não precisei matar ele, cara Ele morreu, já Deixa eu ver onde é que ele vai sair, galera Onde é que ele vai renascer da cinza? Ó Tá aqui ele aqui, ó, galera Vocês viram a maldade que ele fez comigo, né, galera? Ele tá com medo, né, Henrique? Você tá com medo, né, Henrique? Não tá com medo? Então devia, cara Então devia tá com medo, Henrique Não, não devia não Eu sou ruim Tô mal, tô mal, tô mal Toma Nossa Nossa senhora Vem Toma Toma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Milco tá apanhando Ai, meu Deus Sai, 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 meu cão Sai, meu cão Vem Ui Ui, deu ruim, galera Uh Uh Uh, nocaute técnico Pisa 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 Toma, Henrique Toma, Henrique Ah, o corpo sumiu, galera O corpo sumiu, galera Vamos fazer o serviço, então, galera Vamos fazer o serviço Porque tá bacana, tá tranquilo, tá favorável, galera Ui Ah Por essa você não esperava, né, senhor Henrique? Roubou o carrinho lá, ó, Henrique, lá, ó Ele tá ali, galera Ele tá por ali, galera Ih, galera Ele tá se rodando lá Ele roubou o carro da polícia, cara É isso mesmo, Henrique Você tá doido, rapaz O que é isso aqui? Eita, tem outro aqui, galera Sai, sai 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 de perto de mim, cara Não quero amigos Não tenho amigos E tu aí da moto, ó Morre também Morre todo mundo Vai todo mundo pra casa do caramba, galera Deixa eu... Agora... Pera, pera, vem Pera aí que tem um cara aqui, galera Tem um cara aqui Desceu da motinho Vai vir pra cima aqui, ó, galera Já vou catar ele aqui também, ó Ah... Ele ganhou, galera Essa ele me ganhou Essa ele me ganhou Vamos voltar no modo passivo agora, galera Vamos voltar no modo passivo na malandragem agora, galera E vamos lá fazer o serviço então, né, pessoal? Vamos fazer o serviço Porque já morremos, já Já morremos bastante, já Então é isso aí, galera Vamos pra missão pelo bem comum E, pessoal, o seguinte Vamos bater a meta aí, hein, galera Vamos bater a meta aí Ah... Dos 3 mil likes, galera Ontem eu acho que a gente já conseguiu Tá quase perto dos 3 mil likes Eu só tô fazendo, galera Porque eu realmente gostei demais De ver a galera dando like Foram muitos likes mesmo Então eu fiquei muito feliz com isso, cara Então, galera Bora tentar bater a meta dos 3 mil likes aí Pra ter amanhã vídeo, beleza? Então... É isso aí, então, galera Vamos lá, então Contra a missão pelo bem comum Pra roubar os carros aqui Infelizmente aqui O meu razonzinho da zoeira Não se compara O carro dos caras ali, né? Um Osiris mitoso pra caramba Mas vamos ver se a gente consegue Passar do Osiris aqui, ó, galera Vamos lá, meu cão Vamos lá, meu cão Vamos passar do Osiris Olha, ele tá freando, é claro, né, galera Freou... Opa! Eu sabia que ia bater no poste Ia perder velocidade Ia conseguir entrar à direita, ó Consegui entrar à direita, galera Vamos lá, vamos lá Tamo quase lá, pessoal Tamo chegando, tamo chegando Entrar à esquerda aqui Opa! Olha esse carro Que coisa linda, mano E aí, cara? Vamos lá, vamos lá Ah, eu sei que missão é essa Tá, beleza Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Com essa missão aqui Com licença aí, gurizada Dá uma licencinha aí Licencinha aí pro seu madruguinha Vamos entrar aqui Comprar RPG, cara Não, não, Ryan Não, não Não é meu estilo RPG, não, cara Entra aí Vamos dar uma volta, Ryan Vamos dar uma volta, Ryan Vamos passar daqui, galera Se eu não me engano Oh, oh Oh Eita Como assim, galera? Vocês... Não, vocês viram isso, pessoal? Vocês viram o carro andando sozinho Ou fui só eu, galera? Eita, rapaz Sai pra lá, demônio Sai pra lá, demônio Tá louco, galera Polícia tá aqui, ó Vou passar pelo ladinho dela Ah, ela me viu Danada me viu, cara Deixa eu sair de perto aqui, galera Pra tentar roubar esse carro logo aqui Pra pegar a grana da missão, né? Pra comprar o Osiris, né, galera? Não é pra comprar droga, galera É pra comprar o Osiris, viu? Vamos lá Vamos entrar à direita aqui Tranquilo Tá tranquilo, pessoal Ai, caralho Como é que o cara morreu, cara? Cara, como é que tu morreu, cara? Você tá louco, Jean? Eita, Jean Como é que tu morreu, cara? É tão fácil, mano Ficar vivo É só não morrer Pra não morrer É só ficar vivo, galera Meu Deus do céu, cara Eita Vamos lá, vamos lá Já estamos sem vida de equipe agora Sai, polícia Sai de mim Sai de mim Ai, meu Deus Ah, quase que fui pego agora Pela polícia aqui, galera Tá aí, galera Consegui despistar a polícia Só espero que os outros caras Tenham despistado também, né, galera? Vamos acelerar aqui Acho que não Acho que o cara morreu, né? Mas tinha mais um, cara Tinha que ter mais um cara Com o carro agora Vamos entregar o nosso Aqui, pelo menos O nosso trabalho A gente fez, né, pessoal? O nosso trabalho A gente fez Eita Fui dirigir em primeira pessoa Fui dar uma de bonzão De top E acabei me ferrando, galera Vamos entrar aqui À direita Aê, belezinha Dá pra entrar aqui Pela esquerda aqui mesmo Aqui, entra aqui Beleza Entrega o carro aqui Entregue Beleza Cadê o outro carro, galera? Ah, o outro carro Tá lá em cima, pessoal Ih, galera Vai demorar isso aí Vamos esperar, então, a galera chegar Beleza? É isso aí, então Vamos lá ver quanto é que Deu de grana Essa missão Vamos lá, então, galera Pra uma corridinha De motoca Aqui, né, galera? Motocross É claro que é a especialidade Do Milk, galera Tá aqui A galera se preparando Pro serviço Vamos dar o pronto Pra jogar aqui O Jean O Ryan O Condlin Eu, o Negativo Não sei o que O Slide Ninja Todo mundo Seja muito bem-vindo À zoeira, galera Mano, sempre em último, né, pessoal? Mano, eu sempre saio em último, galera O GVA Ou teve um inscrito aí Que falou nos comentários Que é bom, né? Que eu pego o vácuo Saindo em último Só que olha ali, ó Tem um cara de carro, mano Então sair em último Não é uma boa Porque o cara pode nos atropelar, entendeu? O bom é sair na frente do carro, galera Deixa eu tentar Ah, olha, ó O cara já tá indo na maldade já Pra atropelar Então tem que tomar cuidado com isso, galera Opa, alguém caiu já Alguém foi pra vala Tá ali, galera Conseguindo passar aqui Aê, galera Ah, lembrando que o cara Que falou isso do vácuo, galera Eu queria informar Que a gente Eu desligo o vácuo, né? Então eu não sei Se ele falou isso com o vácuo Sem o vácuo também funciona Só que tá difícil de passar aqui Porque os caras tão se empurrando, galera Deixa eu ver se eu consigo Passar aqui pelo cantinho Passei, beleza Deixa eu ir reto aqui, galera Pra não cair Eu fiz uma corrida agora Mais modesta Mais conservadora, né, galera? Não quis arriscar muito Ah, beleza Sai de mim Sai de mim Tranquilo Passei Beleza Saí de último aqui pra primeiro Toma cuidado, meu cão Que a corrida não é fácil não, cara Aí, o cara já Tá quase me passando de novo Beleza Acelera, meu cão Acelera, garoto Acelera essa motoca Que a primeira volta já foi Ai, galera Eu não quero ficar batendo Porque sempre quem cai sou eu Então Deixa eu tomar cuidado Pra não bater muito aqui Aê, tranquilo Ai, meu Deus do céu O cara me deu uma bicuda ali Mas fiquei vivo ainda Fiquei bem Tá tranquilo Vai, meu cão Vai, meu cão Ai, a moda Deu uma derrapada agora Safada Cretina Beleza Deu uma empinadinha aqui Bacana agora Aê Tranquilo, meu cão Concentra Concentra Fazer a corrida certa, cara Não rate agora Não é hora de ratear agora Agora não é hora de ratear, meu cão Boa, boa Boa, garoto Boa, garoto Boa, meu cão É meu cão É meu cão É meu cão Meninada Já era Não tem mais como, ó Tchau, tchau, garoto Primeiro lugar na corrida, galera É nóis, pessoal Bora bater Meto 3 mil likes Que eu quero mais vídeo amanhã Pra poder ganhar mais, galera Tranquilo Tão quase pegando esse Osiris já, hein, cara Vamos avançar aqui Esperar o cara sair Terminar aqui o serviço O cara de carrinho Ficou em último, né, galera Nunca vão de carro Em corrida off-road, cara Você sempre fica em último, galera Sempre, galera Sempre fica em último Tu pode até derrubar os caras, né Mas a velocidade da moto É muito mais rápida Que a do carro Então é difícil É difícil o cara ganhar Uma corrida de carro, galera Mas beleza Tá lá, então Fiquei primeiro Vamos ver quanto de pontos De grana deu, né, galera Vamos ganhar o JP ali Tá aí Job pontos 15 pontos E 2340 Essa corrida não valeu nada Pra nós Mas valeu uma vitória, né Estamos aqui, galera Pra mais uma corrida Pessoal E, galera Seguinte Eu vou de Osiris aqui Eu botei outra corrida Pra testar o negócio Aqui, ó Aposta, galera Eu vou apostar 10 mil em mim Botei corrida fantasma, galera Vou apostar 10 conto em mim, galera 10 mil em mim, cara E, velho Se a galera Se a galera Apostar, velho Tamo aí, cara Tamo aí Total de apostas feitas pra você 10 mil Não tem como, cara Por que que tá vermelho, galera? Fica apostas canceladas Daí Não sei por que que ficou vermelho, galera Não entendi Mas beleza Vamos lá, então Pra corrida Acho que ninguém apostou nada, né Deve ter cancelado as apostas Mas vamos lá, então, galera Dessa vez eu saí em segundo Vamos lá Vai 3 2 1 Foi, galera Beleza Já peguei aqui o turbo aqui Pra sair bolado no negócio Vamos concentrar que são duas voltas, galera Eu quero vencer essa corrida aqui Pra poder trazer mais grana pro Osíris, galera É bom a gente correr bastante Porque eu me garanto nas corridas, galera Nas corridas eu me garanto mais do que nos mata-mata Então É bom eu correr bastante Pra poder ganhar bastante dinheiro, ó Eu consigo me concentrar bastante nas corridas E sempre ficar entre os primeiros ali Pelo menos entre os 3 ou 2 Sempre entre os 2 primeiros eu tô, galera Não ganho sempre Mas sempre tô entre os 2 primeiros A maioria daquelas corridas que eu perdi, galera Porque eu caí da corrida, né A conexão é É a chave da derrota aqui em casa Mas beleza Vamos acelerar aqui bastante Já estamos na primeira colocação aqui Concentrado Eu sei que aqui a curva vai ter que ser feita bem curtinha, né Porque tem uma parede ali Beleza, então O cara conseguiu passar bem também Tranquilo Acelera o Osíris aqui, galera Esse Osíris aqui, no caso Eu desliguei os carros personalizados, né Pra gente dar uma corridinha testada com o Osíris Eu me dou bem, galera Eu me dou bem dirigindo com ele Então realmente é interessante comprar ele, galera Essa curva ali a gente perde bastante velocidade Mas aqui na reta a gente já ganha ela de novo, galera Vamos lá, tá aí Uma volta já, galera Vamos lá Nova volta mais rápida Record pessoal Beleza Meu recorde nessa prova Caramba Bacana, galera Bacana Consegui deixar os caras um pouco pra trás Tem um cara aqui que tá me incomodando Que tá na minha cola ainda Então é esse cara que a gente tem que se livrar dele Vamos tentar acelerar o máximo possível Ele tá fazendo a curva Ele que fez a curva direitinho Ele é bom jogador, galera Bom jogador Tá me incomodando aqui na corrida Deixa eu ver se ele vai erratear Não errateou Beleza Vamos concentrar, meu Acabou de concentrar Que a gente tá bem na frente Não dá pra ganhar isso aqui, galera Ai, meu Deus Curva mal feita Não, não foi mal feita não, galera Porque me deu tempo pra fazer a outra curva mais rápido Beleza Então Deixa eu concentrar nessa curva aqui Que eu sei que é chata Aê, garoto Beleza Não foi muito boa a curva não Mas tranquilo, pessoal Acho que dá pra ganhar Vamos esperar os caras Os caras deram uma aproximada ali, hein Deu uma aproximada chata Mas beleza Acho que dá pra trazer a vitória de novo, galera Acho que dá pra trazer a vitória de novo Tá aê, tranquilo Acho que é aqui o final E tá lá, galera Mais uma vitória do monstro Milk, 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 galera Tá lá, galera Beleza Vamos ver quanto de grana vai dar Acho que não vai dar muito Mas pelo menos Uma grana a mais pro Osiris vai chegar, né, galera Pelo menos isso, né Vamos ver aí A galera tá terminando já a corrida Olha os caras se batendo ali O cara terminando a corrida Tá aí, terminou a corrida Ficou em primeiro Vamos ver quanto de grana vai dar 2 minutos e 6 de prova Conseguimos 15 JP E deu 5.460, galera Não consegui apostar pelo isso Subindo de nível, galera 113 aí Subindo de nível Tranquilo, pessoal Vamos lá então pro próximo serviço Vamos lá então, galera Pro mata-mata Fiz uma aposta aqui de 1.400, galera Vamos ver se vai dar certo aí, né Provavelmente eu vou perder agora Porque mata-mata não Eu gosto, galera Mas eu não sou muito Eu sou legal, sabe Eu sei jogar mata-mata Eu dou bem nos mata-matas Só que, galera Quando eu faço aposta As coisas, galera Eu sempre fico mais nervoso Então complica aí um pouco pra mim Ah, beleza, galera Aê Catei o primeiro, galera Tranquilo Vamos relaxar aqui Toma cuidado pra não fazer rateada, galera Dá pra pular isso aqui, beleza Dá pra pular Tá lá, ó Aí, galera O cara tá com o capacete bugado Ah, eu não sei pra onde Que o Milky olhou, galera Eu não faço a mínima ideia Pra onde é que o Milky olhou agora Era pra ele ter olhado reto Ele olhou pro canto aqui Ai, meu Deus Aê, catei Tá, ele olhou Ah, tem um cara ali Tá, ele olhou pra ali Eu vi que o cara tava ali Tá Tá tomando tiro, galera Tá tomando tiro Aê, catei um Ah, e o Ryan tá ganhando ali, galera Tá matando bastante Mano, eu tenho que comprar esse capacete pra mim, cara Eu sei que esse capacete buga pra caramba, né Headshot Ai, meu Deus do céu, galera Ai, caraca, mano Eu só apareci pra levar tiro ali Aê, catei pelas costas Foi sacana agora, galera Vamos ver que o cara tá vindo aqui Tomou Ai, meu Deus, galera Tá de sacanagem o Ryan, mano Meu Deus, o cara não morre, galera Seis a quatro Alguém tem que matar o Ryan Antes que ele fique matando todo mundo aí, cara Aqui atrás, aqui, ó Espero que seja ele aqui, galera Porque daí eu já derrubo ele já, galera Não era, mas roubei o kill Olha lá, ele lá, ó Aê, galera Pelo menos matei ele agora Seis a sete Vamos ver que o cara tá aqui Aê Roubaram o meu kill Ai, meu Deus Pelas... Ai, o Ryan pelas costas, galera O jogo me ferra também, né Deixa o cara vir nas minhas costas E é sacanagem, né Ah, o jogo deixou eu nas costas dele agora Putz, mas ele já levou tiro, já Já mataram ele, já O cara daqui matou ele aqui, ó Boa, meu Você abaixa aí, meu cão Você abaixa aí que vai levar tiro, cara Ih, tem um cara aqui, ó, mano Foi o Ryan que matou ele Peguei o Ryan Ai, pelas costas de novo, galera Rodei Rodei Ah, galera, não deu, galera Dez a oito Odeio quando eu aposto, galera Daí eu já perco Já sabia que eu ia perder Já sabia que eu ia perder Isso não é bom, galera Falta de confiança não é bom Aê, galera Catei o Ryan Tranquilo Ui Boa Headshot Ai, mano Quero que é o Ryan nas costas, mano Só te liga, jogo Só te liga, pessoal Só se liga, hein, pessoal Ó Não era Nossa O cara veio de doze bolado Putz, o Ryan matou mais um Doze a dez Saco É meu Ai, meu Deus O cara matou ele, galera Ai, eu vou tomar pelas costas aqui, mano Deixa eu olhar pros lados aqui Porque eu vou tomar Ai, ó, viu? Aê, garoto Que bom que eu olhei pro lado, galera Era bem o Ryan ainda Deixa eu pular aqui pra dentro Aqui, me esconder Tá complicado esse jogo Vou ir pelo meio dos becos aqui, galera E pegar essa galerinha aqui, mano Ai, de novo tu Slade Ninja Slade Ninja também batendo bastante, mano Ai, ele foi lá e morreu pro Ryan ainda Não, Slade Ninja Me ferrou agora, garoto Aê, garoto Matei Treze a treze Tá bem pegado esse mata-mata, hein Ai, meu Deus De novo Quer ver que eu ia Slade Ninja Pra me ferrar de novo? Não, é agora o Jean Ah, cara Eu não consigo fazer uma sequência, mano Quatorze a treze Ah É que o Ryan me matou Que ele tava atrás de mim, cara Meu Deus, jogo Caraca Eu já saí tomando tiro, mano Porra, mano Que saco isso aí, cara Saí tomando tiro já, mano Aê, mano Boa Ai, garoto Vou ter que largar uma granadinha aqui, galera Vou ter que largar uma granadinha aqui, galera Aê Boa Tá bom, galera Não dei a kill pra ninguém, pelo menos Eu achei que o cara ia descer atrás de mim ali O cara ficou parado Foi malandrão Ah Eu morri pro Ryan Dezesseis a treze, galera Pera aí, meu cão Concentra, meu cão Vou sair que nem louco agora, galera Agora eu vou sair que nem louco, galera Tô muito medrosinho Tô muito medroso, galera Tô muito medroso Vou sair que nem louco agora, galera Escuta o que eu tô falando, pessoal Vou sair que nem um maluco agora Pra matar esses caras, gente Quero nem saber, ó Já matei dois, já Quinze a dezesseis Já saí que nem louco agora Quero saber cadê as vidas O negócio no chão, não tem? Cadê o pessoal? Aí Ah, é que o Ryan Ah, mano O Ryan sai na minha frente, galera Que saco o jogo Bota ele lá pra PQP Deixa eu tentar fazer uma sequência aqui embaixo, pô Sai toda hora nas minhas costas, time Vamo lá Ai, garoto Tem um cara aqui na frente Dezoito a quinze de novo, mano Que loucura, galera Tá lá Peguei Dezenove a dezesseis Ah, ele tá fazendo estrago lá em cima, galera Que saco, mano Ele vai vindo aqui de cima Ai, meu Deus do céu Cara, de novo pelas costas, velho Ai, veio pela minha frente, time Isso, jogo Isso Matei Aqui provavelmente eu vou tomar tiro, galera Mas Eu vou ver o que tá acontecendo no mundão aqui Vinte a dezessete Os caras Ah, quando eu pego uma posição boa Agora que eu desci Vai vir um cara Quer ver? Ó, tem um cara aqui Ô, caceta Viu, galera? É só eu sair de lá E ver o cara nas minhas costas, mano Não, Ryan Não Ah, filha da mãe, cara Caraca, mano Que dia Que isso Vou subir aqui no Na Botinha da casa Só pra me matar, né, galera Literalmente, né Nossa, mano Caraca, eu tenho que carregar Ah, não acredito, mano Não acredito, cara Quanto tiro que eu tenho que te dar, velho De capacete, mano Eu não gosto desse capacete, cara Vamos lá, mano Vamos lá, cara Eu vou precisar comprar essas porra, mano Tá louco Tá demais isso, mano Todo jogo tem um bugado de capacete É impressionante, mano Vamos lá Dezoito a vinte e dois Aí, ó Quando não tá de capacete Eles morrem, galera Dezenovem, vinte e dois Vamos lá Tem dois minutos e meio O jogo me largou aqui O cara tava lá em cima, lá, ó Ai, caraca Não, 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 não Ah, velho Dezenovem e quatro, cara Para de morrer besta assim, meu que Vamos lá que o cara tá aqui na frente Aqui, ó Aí, o jogo me largou nas costas do cara Isso que é sacanagem, mano Esse respaldo do GTA é muito bugado, mano Ah, velho Vamos lá Agora largou de frente Agora tudo bem Aê, boa Boa Morri, cara Ah, morri pro Ryan, mano Aff, velho Eu não acredito nisso, mano Eu só morro pra ele, galera Só pra ele, cara Ele tá lá em cima, olha lá, ó Cadê ele, galera? Ele tava lá em cima agora Aff Deixa eu sair disso aqui Que eu não vou matar ninguém de sniper, cara Vamos lá, galera Minuto e meio Vinte e sete, vinte e quatro Não vai dar pra ganhar, galera Vou perder o dinheiro da aposta Aê, garoto Eita, acabou minhas balas Porra Acabou minhas balas, galera Ferrou agora Ah, agora ferrou, galera Tem que jogar com essa arma ruim pra caralho Aê, matei Vinte e seis a vinte e sete Ah, não, galera Ah, não, mano Essa arma é muito ruim, mano Vinte e oito a vinte e seis É eu que tô dando a skill pra ele, galera Ah, eu não acredito que eu vou ter que jogar com essa arma Morre, caraca Boa, Milk Morre pra mim empatar o jogo Pelo amor de Deus, cara Não morre, cara Essa arma é um lixo, cara Eu odeio do fundo do meu coração essa arma, cara Ai, velho Eu não acredito nisso, mano Pula, Milkão Aê, galera Vinte e oito a vinte e oito Boa, garoto Vamos lá, Milk Eu nem tô vendo o cara que eu tô atirando Aê, galera Vinte e nove a vinte e oito Vinte e nove a vinte e nove Porra, mano Ai, caraca Tem um cara nas minhas costas Ah, fiquei em segundo Ah, o cara matou no último segundo, galera Ah, perdi o dinheiro da aposta Que saco, mano Não acredito É por causa dessa arma, cara Se eu tivesse com a outra arma, galera Eu tinha matado aquele cara aquela hora E tinha empatado o jogo, mano Que saco, mano Acabou oitocentas balas, velho Que loucura, mano Mas beleza, pessoal Beleza, beleza Vou ter que comprar esse capacete Olha lá, perdi mil e trezentos, cara Vou ter que comprar esse capacete aí Logo pra ficar bugado assim Nos mata-mata também, galera Mas é isso aí, pessoal Com esse mata-mata Me despeço de vocês Agradecendo pela sua companhia, galera Valeu demais Tamo junto Não esquece de deixar o seu like Se bater três mil likes Amanhã tem mais A gente compra o capacete, beleza É isso aí Valeu, até a próxima Aquele abraço Falou e tchau